O veneno de uma aranha pode se tornar um aliado no tratamento da impotência. Essa utilidade inusitada da substância foi descoberta por pesquisadores mineiros, que já trabalham na criação de um novo medicamento. Esta é a aranha armadeira, encontrada principalmente na região sudeste do Brasil. Ela costuma ficar perto de troncos de árvores ou em meio a entulho acumulado, e tem uma picada que pode ser fatal. A pessoa sente muita dor no local da picada, causa uma vermelhidão, sudorese, e a pessoa tem que ir para o hospital. Mas esse bicho que causa tanto medo pode ser um grande aliado dos homens. Cientistas descobriram que o veneno da armadeira é capaz de resolver problemas de impotência. A partir das amostras extraídas aqui na Fundação Ezequiel Dias, começaram os estudos na Universidade Federal de Minas Gerais. A pesquisa foi feita por meio do isolamento de uma toxina que provoca ereção quando injetada em ratos. A molécula foi reproduzida em laboratório e tem efeitos colaterais reduzidos. Nós verificamos que essa toxina é capaz de não só potenciar a função erétil de ratos normais, como também de recuperar a função erétil de ratos que têm hipertensão, diabetes ou que são idosos. A descoberta já provoca curiosidade. Os cientistas já começaram a preparar o remédio com o veneno da aranha. Será uma fórmula em gel. A previsão é de que o produto esteja no mercado em até 10 anos. Por enquanto não estou precisando, estou no jeito. Já era? Já estou com 80? Não dá para esperar? Não, não dá. Não tem que ser hoje.